Música Fala galera, beleza? Aqui é o Igor Racing para estragar com a língua portuguesa Hoje com mais um vídeo aqui para vocês dessa vez Trazendo aí um vídeo sobre posto né Porque de fundo está uma gameplay do F1 2013 E eu vou comentar sobre EA Porque eu não estou comentando ao vivo porque deu problema no áudio né Eu estou aqui para falar de como o jogo está bom cara Tipo, é incrível como o jogo está incrível Gráficos espetaculares, rodam lisos Não tem mais aquela queda de frames Que tinha no F1 2010 a 2012 Sempre tinha uma queda de frames tipo ele rodava liso Aí dava aquela queda, uma travada Travadinha né Era horrível aquilo Bom, a jogabilidade continua muito muito boa Ou seja, divertida e também agrada aos fãs de simuladores Porque não é um simulador né Mas agrada muito para quem quer um jogo de F1 Já que você quer simulação real demais Pega um mod de F1 no RFactor Ou vê se tem F1 no iRacing O modo F1 Classic está sensacional Você pode tirar aquele efeito de nevea Eu acho que é nevea né Que deixa amarelado você pode tirar E eu estava querendo isso Porque eu queria ver realmente como eles viam Não como a gente vê na TV Entendeu? Ou ir nas fotos E eu gostei muito disso A jogabilidade O ronco dos carros antigos Meu Deus O som daquele turbo Daquela turbina Muito prazeroso Sair de traseira com uma Lotus É muito prazeroso demais Não a Lotus 2013 A Lotus antiga cara A Lotus de... Do... Do... Esqueci Emerson Fittipaldi É muito bom cara Eu não testei ainda o modo F1 2013 Por enquanto eu só testei A intro Essas coisas Mas por enquanto A jogabilidade está bem parecida né A primeira coisa que eu notei Na... No modo... É... Teste É como... A qualidade aumentou A textura do rosto É o mesmo engenheiro Que a gente tinha no 2012 Você pega o engenheiro do 2012 E do 2013 O rosto A definição Os olhos Os olhos estão mais... É... É... Tá melhor cara Tá parecendo mais um olho O rosto tem mais... Assim... Sardas Tá bem definido A chuva tá linda demais O efeito de chuva tá... Cara... É sensacional Eu joguei com a... Com a Ferrari em 1999 Do... Do... Do Schumacher E... É... Sair de traseira na... Na chuva É... É lindo demais Cara... Ver aquela chuva Aí... Você não enxerga nada Eu... Eu daria... 9 e 5 Pro jogo Eu não sei porque eu não daria 10 Porque eu não testei o jogo completamente Por enquanto 9 e 5 Vamos ver ao decorrer do tempo né O jogo tá lindo Tá liso Ele tá... Com a jogabilidade excelente A inteligência artificial está perfeita Perfeita Porque... Não perfeita... Não né Agora que eu me vejo alguma coisa Se você toca no pneu traseiro do... Na maioria dos caras Na maioria dos casos O cara... Se realmente vai perder uma velocidade absurda E você não vai levar punição por isso E... E... O Schumacher está... O King cara Eu passo todo mundo O Schumacher sai em... Disparada Vai... Não sei pra onde O cara desaparece do mapa É... Ou eu sou ruim demais Ou o cara é bom demais Porque eu fico em segunda Eu mantenho a segunda colocação Mas o Schumacher desaparece Tipo o Vettel como tá agora Parece que tá de hack Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi uma... Micro análise aqui do F1 2013 Deixa eu responder o reginho aqui né Porque são renderizados Em 720p Aí... Aí... Fica... Assim... Sempre... Entre... Quatrocentos... E oitocentos megabytes Tá... Essa parte do vídeo não interessa pra vocês Deixa seu feedback Aquele like Ou dislike E comentário Porque eu quero saber o que você está achando do vídeo De preferencial Quanto você tava do seu dislike Eu gostaria que você comentasse O que você não gostou do vídeo Beleza Se você não concorda Não dê dislike Porque você não concorda com minha análise É uma análise pessoal A análise de todo mundo é pessoal A não ser que você pegue várias pessoas E... Faça assim Faça uma média De quantas pessoas Dariam... Dariam nota Calcule lá E veja quanto o jogo realmente merece É... Também não se esquece de curtir a page aqui na... É... Na descrição É... Vai estar no link Vai estar na descrição Me seguir no Twitter Arroba Slenderie Arroba... É... É... Igor Underline Veiga Para o meu Instagram E essa robotização toda É porque Vai que o YouTube O YouTube explode, né? Vocês tem que saber onde eu tô, né? Eu vou sempre estar lá Atualizando Tudo Na falar nisso Já tem um tempo que eu não posto um vídeo Lá na... Eita... Caralho Um beijo no pâncreas Não se esquece de se inscrever Se você é novo Eu tenho um vídeo Terças... Quinta... Terças... Eu esqueci minhas datas Terças, sextas, sábado e domingo Outros dias Eu posto vídeo aí Blah... De... Quase, né? Não sei Falou!